Olá meus amigos, minhas amigas, doutor Gabriel aqui, nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são os sinais e os sintomas que a sua pressão pode estar mais alta do que deveria. Então presta muita atenção que são sinais e sintomas muito comuns e se você tem qualquer um desses, apenas um desses, já é uma indicação para você procurar um médico para fazer um check-up, medir sua pressão, te examinar e com certeza te ajudar a evitar que essa pressão alta prejudique a sua saúde. E eu estou fazendo esse vídeo principalmente porque hoje eu estava atendendo uma paciência que voltou no meu consultório para fazer um procedimento, a gente ia fazer um procedimento aqui na Inglaterra de plasma rico em plaquetas, o PRP no joelho que ela sofre com artrose. Perguntei se ela estava bem, fui examinar, ela falou que estava um pouquinho dor de cabeça e a gente mediu a pressão dela, ela estava 220 por 120. Só para você ter uma noção, a pressão arterial normal teria que estar no máximo 130 por 80. Então mais do que 130 por 80 já é considerada uma pressão alta. Então infelizmente a gente não pôde fazer o procedimento, eu tive que encaminhar ela para um médico clínico que trabalha com a gente, ele já utilizou alguns medicamentos para dar uma diminuída na pressão dela e encaminhou depois ela para o hospital para estabilizar e poder ficar com segurança. Então preste atenção nesse vídeo que é uma coisa muito séria, a pressão alta é muito comum e muitas pessoas que sofrem com pressão alta, eu tenho certeza que estão assistindo esse vídeo, não sabem que isso está acontecendo no corpo dela, não sabem que tem pressão alta porque realmente não tem o costume de medir com frequência, o que é muito comum, tá certo? Então preste atenção nesses sinais. Eu sou o Dr. Gabriel Azine e se você gosta de conteúdo de saúde já se inscreve nesse vídeo e eu vou pedir para você dar um like aqui embaixo que ajuda muito a gente a crescer esse canal, estimula a gente a fazer mais vídeos para você, tá bom? Então qual é o primeiro sintoma que você pode estar com pressão alta? O primeiro sintoma que eu quero falar é a visão embaçada, mas preste atenção, a maioria dos casos de pressão alta a pessoa não apresenta nenhum sinal ou sintoma, ou seja, mesmo sem apresentar nenhum desses sinais ou sintomas que eu vou mostrar para você hoje, você pode também estar com a pressão alta. A gente costuma falar que a pressão alta é como se fosse um cupim comendo um armário de madeira. Por quê? Você vê o armário, parece que ele armário está normal, você vê, está tudo certinho, bonito, mas aí você vai abrir uma porta, aquela porta está toda fragilizada, ela quebra na sua mão, você vê que ela já está oca, totalmente destruída por dentro. E é isso que ocorre com a pressão. A pressão alta, o problema da sua pressão alta é que esse excesso de pressão nos seus vasos sanguíneos, correndo pelo seu corpo todo, ele danifica vários locais do seu corpo, por exemplo, o cérebro, os seus olhos, o seu pulmão, o seu rim, então tudo pode ser prejudicado pelo excesso de pressão arterial. E o primeiro sintoma, para quem tem sintoma, porque a maioria pode não ter nenhum sintoma, é a visão embaçada. E essa visão embaçada é por quê? A pressão muito alta começa a danificar pequenos vasos que estão na retina do nosso olho. O que é retina? Dentro do nosso olho, no fundo do olho, tem uma área que é como se fosse uma tela onde um filme é projetado. Se você projeta o filme naquela tela do cinema, a nossa retina é mais ou menos isso. A luz que entra pelo nosso olho, ela é projetada naquela tela que é a retina. E se os vasos dessa retina estão danificados, essa tela começa a ficar danificada também e a gente vê uma visão sem qualidade, a visão começa a ficar embaçada e pode evoluir até para uma cegueira completa, se não for tratada. Então, é muito importante regular a pressão para manter a sua retina e o seu olho saudável, prevenir essa perda da visão que está associada ao aumento da pressão arterial. Segundo o sintoma, sinal na verdade, muito comum, quem está com picos de pressão muito alta, quem está com a pressão elevadíssima, é o sangramento nasal. O que é que o sangramento nasal acontece? No nosso nariz tem vasos muito pequenos, são vasos muito pequenos que ficam nessa mucosa e esses vasos são muito sensíveis. Então, você sabe que qualquer pancadinha no nariz é fácil ter um sangramento, se você esbarrar alguma coisa e se você está com a pressão muito alta, um desses vasos pode também estourar tendo um sangramento espontâneo. Ou seja, mesmo sem você bater, você está com o seu nariz sangrando. Eu atendi uma vez, eu estava em um avião e eu atendi uma pessoa que não teve nenhuma pancada e começou a sangrar o nariz e chamaram um médico de emergência, eu fui lá e fui atendê-lo e realmente ele estava com a pressão muito alta e isso que levou provavelmente o sangramento do nariz dele. Então, segundo sintoma. Terceiro é falta de ar. O excesso de pressão do nosso sangue também prejudica as trocas gasosas. O nosso oxigênio que entra pela nossa boca, pelo nosso nariz, vai até o nosso pulmão e vai ser absorvido nos pequenos vasos. Mas se esses vasos estão com a pressão muito alta, começa a extravasar líquido. A água do nosso sangue, o nosso sangue é líquido, tem bastante água. Começa a extravasar essa água no pulmão e a gente começa a ter dificuldade de trocar o oxigênio pelo gás carbônico e por isso começa a sentir a falta de ar. Se isso complicar muito, você pode ter até um edema no pulmão, que é quando o pulmão fica cheio de líquido, começa até a espumar e pode ser uma situação muito grave, pode levar até uma necessidade, uma internação hospitalar para poder controlar isso. Outro sintoma muito comum para quem tem a pressão muito alta é dores no peito. As dores no peito podem ser causadas diretamente pelo aumento da pressão pulmonar, o extravasamento de líquido, quanto também pelo prejuízo das artérias coronárias, artérias que nutrem o coração, que podem ficar também endurecidas e podem causar esse tipo de dor no peito, que muitas pessoas na medicina chamam de angina. Então dor no peito também é muito comum para quem sofre com pressão alta. Outro sintoma, dor de cabeça. Então dor de cabeça, todo mundo acha que esse é o principal sintoma, o mais frequente. Nesse caso dessa paciente que eu atendi hoje, era o sintoma que ela estava sentindo de dor de cabeça. Mas um grande problema é o seguinte, eu tenho alguns pacientes que já chegaram no consultório e falaram, doutor, o médico passou remédio para pressão, mas eu não tomo todo dia. E por que eu não tomo todo dia? Porque eu sei quando a minha pressão está alta. Quando a minha pressão está alta, eu tenho dor de cabeça. Daí eu vou e tomo remédio. Mas no dia que eu não tenho dor de cabeça, eu não tomo. Isso é um grande erro. Por quê? Porque mesmo sem ter dor de cabeça, se a pessoa é hipertensa, tem a pressão arterial alta, continua com essa pressão alta mesmo sem ter dor de cabeça. Nesse momento que ela está com a pressão alta sem controlar, é quando está danificando os olhos, cérebros, pulmão, coração, rim e outros órgãos do nosso corpo. Então é importante, mais uma vez, você sempre verificar. Não é para tomar remédio só quando tem dor de cabeça. Outro sintoma muito frequente, quando a pressão está muito alta, são as palpitações. Como o seu coração está trabalhando com muita força para gerar aquela pressão sanguínea, você pode sentir o seu coração batendo. Então muita gente sente aquele tum-tum no peito, aquela batida do coração. E normalmente, eu por exemplo, estou conversando com você, não estou sentindo o meu coração bater. E ele está batendo, senão eu não estaria aqui conversando. O seu também está batendo e você não está sentindo. Então se você está sentindo aquela palpitação, não é algo comum. Você precisa também ir no médico. E muitas vezes, a palpitação é sentida aqui nas artérias carótidas. Então você sente também uma palpitação e muitas vezes pode até ver mexendo aqui o pescoço. Por quê? Essa pressão está chegando também na artéria carótida, que leva o sangue para o cérebro. E você sente uma palpitação também no pescoço. E muitas vezes, essa palpitação, esses sintomas, dor de cabeça, levam o paciente a desenvolver um quadro de ansiedade. A pessoa começa a ficar ansiosa, nervosa. E essa ansiedade faz as nossas glândulas, supra-renais, uma glândula que está em cima do rim, liberar hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol. E a adrenalina e o cortisol aumentam ainda mais a pressão. Então, você vê que se transforma num ciclo vicioso negativo. O estresse aumenta a pressão, a pressão aumenta o estresse e aquilo vai piorando, trazendo uma situação muito difícil de ser controlada. Então, a dica que eu tenho é, controle a sua pressão, meça de vez em quando. Se você tem um amigo que tem um aparelho de pressão, ou se você foi no médico, mesmo que não seja para checar a sua pressão, foi no ortopedista, pede para ele checar a sua pressão, pede para ele dar uma olhada, fala com a enfermeira, vai no posto de saúde, pede para medir a sua pressão, para você ver se você está 100%, se a sua pressão está controlada. E a melhor maneira de evitar o aumento da pressão é justamente com o estilo de vida adequado. Você está cansado de ouvir isso, mas uma dieta anti-inflamatória, uma atividade física, um sono de qualidade, tudo isso é muito importante para você evitar o aumento da pressão. E lembrando que o aumento de pressão também pode prejudicar as suas articulações. Lembre-se que o nosso osso das articulações, que é o osso logo embaixo da cartilagem, imagina um joelho aqui que tem a cartilagem em cima e o osso embaixo. Esse osso que a gente chama de osso bicondral, ele também é riquíssimo em vasos sanguíneos. E se a pressão está muito alta, também danifica esses vasos e diminui a chegada de nutrientes nesse osso embaixo da cartilagem. Essa diminuição da chegada de nutrientes vai levar a uma disfunção desse osso. Esse osso começa a perder a capacidade dele de absorver impacto e começa a sobrecarregar a cartilagem acima do osso, da sua cartilagem, da sua articulação e essa cartilagem também vai sofrer e começa a se degenerar, levando você a ter um desgaste da cartilagem, que a gente chama de artrose, que pode gerar mais dores articulares, mais limitação e perda da liberdade da sua vida. Então, muito importante também controlar a pressão para ter também articulações saudáveis. E se você sofre com dores articulares, você pode baixar gratuitamente meu livro eletrônico, que é o e-book livre de dores, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder baixar e saber qual é o protocolo que eu utilizo para diminuir as dores articulares dos meus alunos, dos meus pacientes, que você pode começar a aplicar na sua vida para também diminuir as suas dores articulares. Muito obrigado por ficar comido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.